Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dirigindo-me a voz nesta circunstância de tempo, eu não poderia deixar de iniciar esta minha breve intervenção abordando um tema que, sendo embora recorrente, foi ganhando no debate público foros de centralidade nos últimos tempos. O Estado da Justiça. Proclama-se que a Justiça atravessa uma crise profunda, que é preciso reformar a Justiça, ouve-se insistentemente num coro de vozes. A Justiça, a Organização da Justiça, não se esgota nos tribunais, mas é esse subsistema e é o desempenho desse subsistema e dos seus agentes que mais influenciam o juízo social e o juízo político sobre o funcionamento da Justiça. A independência do nosso sistema judicial responde positivamente a qualquer teste, por mais exigente que sejam os respectivos parâmetros. Os nossos tribunais são independentes. Os nossos juízes têm assegurado um estatuto que proteja a sua independência. O modelo de autonomia do Ministério Público Nacional é, muito provavelmente de todos, o mais ambicioso nos planos europeu e internacional. Eu recordo aqui que a independência dos tribunais não constitui um privilégio dos juízes, mas uma garantia dos cidadãos, dos justiciáveis, que a autonomia do Ministério Público é garante da sua liberdade no plano da iniciativa e do impulso processuais e da sua exclusiva subordinação a critérios de legalidade e de objetividade. As palavras, Srs. e Srs. Deputados, quando exprimem conceitos têm peso, têm significância e têm implicações. E é por isso que devemos reafirmar sempre a independência e a autonomia das magistraturas e retirar daí consequências lógicas nos planos teórico e prático, abstraindo-nos das controvérsias de momento. O Governo é o responsável pelo sistema de justiça. O conteúdo dessa responsabilidade não coinvolve o sentido da intervenção em decisões judiciais. O Governo tem uma obrigação de iniciativa política, junto do Parlamento, na escolha de modelos, tem um dever de meios e tem também o indeclinável dever de não interferir na jurisdição. Essa é uma regra de ouro que não pode, em circunstância alguma, ser quebrada. A independência do sistema judicial é uma conquista civilizacional da qual Portugal se deve orgulhar nos seus 48 anos de democracia. Os tribunais julgam em nome do povo, e obedecem, no julgar, a métodos, a critérios e a regras definidas por vossas excelências, representantes do povo, aqui no Parlamento Nacional. O sistema que temos resulta de escolhas feitas por este Parlamento, Parlamento esse que as pode mudar quando entender. O nível de escrutínio político, a que está hoje sujeita à atividade dos tribunais e que ultrapassa claramente os sujeitos processuais e se concentra muito nos mídia, tanto nos convencionais como nos informais, associada à expressão quantitativa dos recursos interpostos das decisões judiciais, consente-nos a conclusão de que, em geral, no plano da qualidade da decisão, existe um padrão que não conflitua com as expectativas comunitárias. Isso não significa que não haja mudanças a fazer, ou até mesmo que não seja necessário, aqui ou ali, alterar regimes. Bem ou mal, nós seremos compelidos a fazê-lo, no quadro de uma transição que já é irreversível e que arrasta consigo todos os setores da atividade humana, a transição digital. O processo de transição digital comporta um amplo conjunto de interrogações de natureza jurídica, de natureza ética, de natureza social. Como impedir que a hipercomplexidade das formas processuais seja reproduzida em ambiente digital? Como evitar a tentação de aumentar a extensão das peças em resultado da facilidade de pesquisa e de recolha de informação? Como impedir que grande parte da população veja aumentadas as dificuldades no acesso à justiça associados à falta de competências digitais? E depois, como atenuar os riscos inerentes à utilização nas decisões da inteligência artificial? Precisamos dialogar sobre estes temas, sobre os caminhos para empreendermos essa mudança, mas partindo de dados objetivos e escrutináveis e, sobretudo, de falar com serenidade. As instituições da República e os seus dignitários divergem, exprimem consensos, exprimem dissensos, com frontalidade, sem cedência à degradação da palavra nem acenam ao preconceito, ainda que subentendido. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, iniciam-se anualmente nos nossos tribunais comuns mais de 350 mil processos e 500 mil inquéritos criminais. Isto significa que, considerando o acumulado dos anos anteriores, os tribunais portugueses lidam anualmente com médias na ordem de 1 milhão de processos comuns e 800 inquéritos criminais. Na Direção Administrativa e Tributária, o número de processos movimentados anualmente ronda os 100 mil. Os tribunais portugueses julgam anualmente mais de 80 mil arguibos, dos quais cerca de metade são condenados. Decidem sobre a vida de 70 mil crianças e jovens, de mais de 30 mil trabalhadores, de 450 mil cidadãos e empresas. Os números, pese embora a sua aridez, exprimem uma realidade da qual os nossos raciocínios e as nossas lógicas não podem descolar, sob pena de criarmos universos paralelos, ficcionados, sob pena de passarmos a agir exclusivamente com base em perceções ou em impelidos por pulsões de momento. As estatísticas da Justiça dizem-nos que passamos de 1 milhão e 500 mil processos pendentes no final de 2015 para 695 mil no final de 2020, com taxas de redução processual acentuadamente positivas. Em 2020 registrou-se o número mais baixo de pendências dos últimos 25 anos. Dizem-nos também que na Direção Administrativa passamos de uma pendência global de 75 mil para 67 mil. O relatório anual de segurança interna confirma a quebra da comunidade participada e sustenta a posição de Portugal como um dos países mais seguros do mundo. Todos os indicadores disponíveis apontam no sentido da quebra global do número de processos iniciados e pendentes nos tribunais entre 2015 e 2020. Não desvalorizando a complexidade dos novos contenciosos que se foi agravando, acompanhando as mutações vivenciadas pelos modelos de relações sociais e económicas, a verdade é que as pendências processuais nos tribunais comuns foram reduzidas em mais de metade. E no plano dos meios de que tanto se fala, no mesmo período, o número de juízes nacionais passou de 1.354 para 2012 em 2020. Os magistrados do Ministério Público passaram de 1.334 para 1.419. Os oficiais de justiça de 6.996 para 6.757. O número de advogados aumentou de 29 para 33 mil. E houve um decréscimo ao nível dos agentes de instituição e dos administradores de insolvência. O tempo de duração média dos processos penais é hoje de 13 meses, incluindo inquérito e julgamento. O tempo médio. O tempo médio de duração das ações cíveis é de 12 meses. Com tudo isto, quero significar que o sistema, tanto na dimensão cível como na criminal, está ainda a responder, por regra, dentro de parâmetros de tempestividade e de razoabilidade, coisa que só não ocorre na jurisdição administrativa. E aqui é preciso afirmar que neste segmento a resposta é inaceitável. E é preciso também que o Governo coassuma as responsabilidades na parte em que a lacidão pode ser imputável a déficit de sistema. Mas a grande demanda da justiça é ainda orientada para a gestão comum. É ela que molda a percepção geral do funcionamento do sistema de justiça, sendo inquestionável a persistência de uma ideia de ausência de respostas adequadas, percepção essa claramente fundada e alimentada por processos mediatizados, normalmente processos penais de grandes dimensões envolvendo figuras com notoriedade pública. Muitos desses processos têm, de facto, tempos de vida socialmente insuportáveis, numa era em que a verdade se tornou instantânea e em que o acontecimento quase coincide com a sua publicação. Concordamos que a justiça não tem que se acomodar a expectativas individuais, mas entendemos, hoje como antes, que é necessário aproximar o tempo da justiça de expectativas sociais razoáveis, sob pena de inadequação, de ineficácia e de instrumentalização por pulsões totalitárias. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, A política espelha a sociedade que somos, permite contemplar a imperfeição e a fragilidade da nossa qualidade de mulheres e de homens. Tivemos e teremos pessoas que exerceram relevantes cargos políticos sobre os quais recaiu a suspeita da prática de crimes. Algumas delas de crimes graves, desde homicídios à apropriação indevida de bens públicos. Tivemos pessoas que ocuparam lugares de maior destaque no panorama da economia das finanças nacionais, acusadas de crimes graves associados à atividade empresarial que o desenvolviam. A democracia, Srs. e Srs. Deputados, distingue-se dos regimes ditatoriais porque não oculta esses crimes, porque não privilegia agentes em função da sua pertença a um partido, a uma ordem, a uma congregação, a um sistema. E isso faz toda a diferença. Porém, a credibilidade do sistema democrático sai beliscada e o sistema expõe-se aos seus inimigos, se não for capaz de decidir estas causas em prazo razoável. Porque os inimigos da democracia, que não hesitarão em esmagar a independência dos tribunais, em substituir a liberdade de pensamento e de ação pela exigência de obediência a ordens, ainda que ilegais e arbitrárias, que se movem invocando desigualdades da reposta repressiva do Estado relativamente a cidadãos com um estatuto social diferenciado e mostram e falam disso como evidência da necessidade de agentes e de ações providenciais. Sr. Presidente, é por acreditar que a integridade e a probidade são valores centrais à saúde das democracias e também por recusar a ideia de seres providenciais que o Governo aprovou uma estratégia nacional anti-corrupção e deu já a execução, iniciou a sua execução no plano legislativo. Muito em breve serão apresentadas a este Parlamento as iniciativas legislativas que visam introduzir alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, à Lei das Responsabilidades Estelares de Cargos Políticos e ao Descargos Públicos, ao Regime das Ações de Prevenção em Matéria de Crime Económico ou Financeiro, ao Código das Sociedades Comerciais em concretização dessa estratégia. São propostas trabalhadas, debatidas, que visam no essencial aproximar a investigação à data dos fatos, garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da corrupção, melhorar o tempo de resposta do sistema judicial e assegurar a adequação e a efetividade da punição. Em suma, melhorar a realidade e transformar as percepções. O Governo esteve sempre e continua a estar disponível para trabalhar com os grupos parlamentares para o melhoramento das suas propostas, sobretudo numa matéria que interpele os fundamentos do próprio regime democrático, o regime em que escolhemos viver, o regime em que queremos continuar a viver. A terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a Procuradoria Geral Europeia nomeou ontem os quatro Procuradores Europeus Delegados indicados por Portugal. Estão em curso as diligências necessárias a assegurar as condições em que os Procuradores Europeus Delegados possam desempenhar de pleno as suas funções em território nacional. Assim, e depois da inclusão de Portugal no primeiro grupo de Estados que integraram a cooperação reforçada para a criação da Procuradoria Europeia, Portugal continua, na primeira linha do apoio à rápida implementação das estruturas da Procuradoria Europeia, uma instituição central na prevenção e repressão do crime contra os interesses financeiros da União. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigada pela vossa paciência.